A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7 Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Gustavo Longo e você está ouvindo o Programa Universidade 93,7. Nesta edição, continuamos a série especial sobre o trabalho do jornalismo esportivo. Estamos analisando a cobertura jornalística em um grande evento como os Jogos Abertos do Interior. O tema é o principal objeto de pesquisa em minha dissertação no mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na ECA USP. Na primeira semana, conversamos com Bruno Bellomi, jornalista de Ribeirão Preto. E nas próximas semanas, iremos entrevistar repórteres de diferentes regiões do estado de São Paulo. O objetivo é descobrir as características e peculiaridades do trabalho jornalístico da maior competição poliesportiva da América Latina. Em termos de quantidade, os Jogos Abertos do Interior equivalem a uma disputa dos Jogos Olímpicos. São mais de 15 mil competidores em 30 modalidades diferentes. O evento surgiu em 1936 na cidade de Monte Alto, por iniciativa de Horácio Babi Barione, ex-atleta de basquete e promotor esportivo no estado de São Paulo. Ele queria uma competição que estimulasse a participação esportiva nas cidades do interior do país. Nesta segunda semana do especial sobre jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior, vamos conversar com Rodrigo Pessoa. Ele é jornalista e trabalha em Barretos, localizado na parte norte do estado e distante 424 km da capital São Paulo. Rodrigo se formou em jornalismo pela Unesp em Bauru em 2012. Na universidade, teve experiência de estagiário na TV Unesp. Depois de formado, entrou para o jornal O Diário de Barretos em 2013 e trabalha lá até hoje. Ele começou na editoria de esportes, mas também faz reportagens sobre negócios, cultura e saúde. Além disso, contribui também com produções audiovisuais para as plataformas de rádio e internet da empresa. Olá Rodrigo, bem-vindo. De onde surgiu essa predilição pelo jornalismo esportivo? Desde o começo da minha faculdade, eu sempre tive um direcionamento muito maior pelo esporte. Felizmente, consegui entrar no jornal O Diário de Barretos, onde eu atuo, desde dezembro de 2013. Desde então, eu tenho trabalhado mais direcionado com esporte, mas de uma forma geral também feito a cobertura de outras demandas que a empresa necessita. Rodrigo Pessoa, você esteve presente na cobertura dos Jogos Abertos de 2015, em Barretos, onde você trabalha. Como foi essa experiência? Isso mesmo. Eu fiz a cobertura dos Jogos Abertos de 2015, que naquele ano foi no mês de dezembro. Mas assim, se interessar, contextualizando, Barretos foi feliz nesse período porque fez uma sequência de alguns eventos. Eu participei da cobertura dos Jogos Regionais, em julho daquele ano, depois dos Jogos Abertos, no final. Não vou lembrar com certeza mais os Jogos Abertos do Idoso e também a passagem da Tocha Olímpica no ano seguinte. Então, foi mais ou menos um período de um ano que eu tive felicidade de participar da cobertura de todos eles. Famosa pela Festa do Peão de Boiadeiro, Barretos sediou os Jogos Abertos do Interior em duas ocasiões. Vamos saber mais sobre essa história no boletim da jornalista Natália Lipo. Famosa em todo o mundo pela Festa do Peão de Boiadeiro, Barretos também sediou a maior competição poliesportiva da América Latina. A cidade, localizada ao norte do estado e distante cerca de 420 quilômetros da capital, organizou os Jogos Abertos do Interior em 2004 e 2015. Além disso, com pouco mais de 120 mil habitantes, é um dos menores municípios que já recebeu o evento em sua história recente. Mas isso não chegou a ser um impeditivo para a primeira vez que Barretos organizou a competição. Com o objetivo de inserir a cidade também no mapa esportivo de São Paulo, a prefeitura não mediu esforços naquela ocasião. Com recursos próprios, investiu 600 mil reais para construir um complexo aquático, modernizar a pista de atletismo e reformar as demais praças esportivas. Para compensar a pequena quantidade de escolas que serviriam de alojamentos, a prefeitura buscou uma solução inovadora. Alugou casas e chácaras dos próprios habitantes de Barretos para alojar as pequenas e médias delegações. O plano funcionou e a disputa foi realizada sem maiores problemas. 177 cidades paulistas participaram dos Jogos Abertos de 2004. A programação contou com 25 modalidades diferentes e cerca de 10 mil atletas, estabelecendo novos recordes de participação. O destaque ficou para a presença dos atletas de vôlei campeões olímpicos naquele ano. Naubert, de São Bernardo, e André Nascimento e Rodrigão, de Suzano, estiveram na cidade. No âmbito esportivo, São Caetano voltou a conquistar o título, terminando a frente de São José dos Campos na classificação final. O município do ABC Paulista era a principal delegação dos Jogos Abertos na época, com alto investimento nos esportes olímpicos. Mesmo perdendo o título para Santos na edição de 2003, São Caetano venceu as seis competições anteriores e, depois da competição em Barretos, conquistou mais seis títulos em sequência. Onze anos depois, Barretos recebeu novamente os Jogos Abertos do interior, mas em condições totalmente diferentes. A primeira vez, a competição correu o risco de não ser realizada por falta de cidades interessadas em sediá-la. São José, que foi eleita sede da competição, desistiu e passou o direito a Ribeirão Preto, segundo a colocada na eleição. Há dois meses do evento, a cidade teve que desistir por conta de uma ação judicial que impedia a paralisação da atividade escolar e, consequentemente, o uso das escolas como alojamento para os atletas. O governo de São Paulo chegou a convidar São Bernardo para organizar os Jogos Abertos de 2015, mas a cidade recusou o convite. Sobrou para Barretos, que tinha realizado os Jogos Regionais meses antes. A definição aconteceu apenas no fim de outubro, com a competição sendo transferida para dezembro. Essa indefinição trouxe estragos. Com exceção de São Bernardo, todas as cidades do ABC, incluindo a favorita São Caetano, desistiram da disputa. Jundiaí também não competiu neste ano. Para otimizar a estrutura, houve uma separação entre as divisões. A elite competiu na primeira semana do evento. Na sequência, foram provas da segunda divisão. Desta forma, 10 mil atletas participaram dos Jogos Abertos de 2015 em Barretos, o mesmo número de 11 anos antes. Ao todo, 200 municípios estiveram presentes em 25 modalidades. Sem a concorrência de seus vizinhos, São Bernardo conquistou seu quarto título dos Jogos Abertos ao obter 332 pontos. Campeã em 2014, São José dos Campos foi a segunda colocada, com 314 pontos. Piracicaba terminou na terceira posição, com 297. Natália Lipo, especial para a Universidade 93,7. Rodrigo, a empresa onde trabalha possui atuação com jornal impresso, rádio e produção audiovisual. Você trabalhou com essas três frentes durante os Jogos Abertos do Interior de 2015? A gente trabalha hoje com jornal impresso, nosso portal de notícias e rádio. Na época da cobertura dos Jogos Abertos do Interior, eram esses três pilares, o impresso, digital e rádio. Agora, recentemente, a gente introduziu o vídeo, mas na época a gente não teve nada de vídeo relacionado à cobertura dos Jogos Abertos. O carro-chefe, até então, era o jornal impresso, então o material do impresso a gente adaptava e dava vazão para o digital e também para o rádio. Então, rádio não houve nenhuma cobertura ao vivo, nem nada. Na verdade, o material que a gente produzia para o impresso, a gente direcionava também para outras plataformas. Sediar os Jogos Abertos do Interior certamente foi um assunto de destaque nos meios de comunicação em Barretos. Como o Jornal Onde Trabalha se estruturou para atender essa cobertura? O Jornal Diário é um jornal local, no máximo regional da nossa micro-região e é uma equipe bem pequena. Na verdade, o profissional que cobria esporte era somente eu. Então, a gente é o repórter, é o editor, enfim, e é sempre eu e um repórter fotográfico. Diante dessa dificuldade, como você organizou a pauta? Quais fontes você buscava para auxiliá-lo nessa tarefa? Eu lembro bem que quando eu me pautava, eu sempre pegava no dia anterior a relação dos eventos esportivos do dia seguinte. E eu lembro que não tinha muito uma programação além do dia seguinte muito bem definida. Então, eu lembro que na primeira semana era a primeira divisão e a segunda semana a segunda divisão. Na primeira, eu lembro que Barretos não estava envolvido, o meu foco ali era buscar modalidades que não eram comuns no nosso dia a dia. Então, por meio, eu não tive um contato muito direto com os profissionais de comunicação. Uma fonte que foi muito útil nesse período foi o professor que você disse que conversou, José Roberto Vanini, que é da Secretaria de Esporte de Barretos. E, na verdade, muitas vezes, eu não sei se por um descuido da própria prefeitura, quando eu conversava com os profissionais, os assessores que estavam na cobertura, às vezes eu sabia mais do que ele do que estava acontecendo. Então, a partir daí, eu meio que me direcionava por conta própria, auxiliado também, às vezes, com os profissionais da Secretaria de Esportes local. A assessoria de comunicação do Estado, acabei tendo pouco contato, mas para, às vezes, pegar alguma palavra do secretário. Então, eu lembro de pegar a relação das atividades e, por conta própria, eu e o repórter fotográfico, cobrir alguma modalidade diferente. Modalidades diferentes em que sentido, Rodrigo? Diferente das habituais, que em Barretos, por exemplo, é muito forte o futebol profissional, o Combatos Sport Club, na época estava na Série A3, e também o basquete de categoria de base aqui também é muito forte. Então, a gente ia por conta própria para os ginásios, e eu lembro de fazer cobertura de ginástica, que eu achei bem legal, cobertura de luta olímpica e boxe. Boxe também, eu lembro de ir nessa primeira semana. Como não tinha Barretos, o foco era trazer uma modalidade um pouco diferente para a gente. Então, foi assim, durante essas duas semanas, primeira focada nas equipes de fora e, segundo, focado nos competidores da cidade. Porque durante o ano inteiro a gente tenta ter uma cobertura local bem forte, então, durante a segunda semana, foi praticamente estruturar as matérias com base em participantes, em técnicos e em profissionais aqui da cidade de Barretos. Você comentou anteriormente que os jogos abertos do interior coincidiram com uma época boa para o esporte de Barretos. Mesmo assim, você era o único jornalista esportivo do jornal onde trabalhava. A competição interferiu na sua escala de horas? E como você estruturava a sua rotina para realizar essa cobertura jornalística? Bom, como o horário de fechamento do nosso jornal eu considero cedo, que a gente tinha que entregar o jornal fechado pronto até sete, sete e meia da noite, a gente não tinha um compromisso de atualizar, meio que, digamos, em tempo real, as notícias. Então, eu tentava trazer histórias, porque o factual mesmo a gente não conseguia trazer. Então, assim, eu fazia tanto matérias, ou eu tentava me programar no dia anterior, vendo as tabelas e tentando confirmar com as fontes no dia anterior, para fazer de manhã, ou fazer esse trabalho de preparar, de fazer as ligações de manhã para preparar à tarde. Nunca à noite, por conta desse horário do jornal. Então, eu consegui seguir o horário mais ou menos que eu já tinha, que era entrar por volta das nove, das nove e dez, para sair por volta de dezoito e trinta, dezenove horas. Então, sempre nesse sentido. Quando era de manhã, eu tentava me preparar no dia anterior, e quando era o evento à tarde, eu tentava fazer esse trabalho de agendamento no período da manhã. Buscar referências de competições, atletas e modalidades de fora da cobertura jornalística de um evento esportivo não é algo novo. O trabalho dos jornalistas nos Jogos Abertos do Interior bebe na fonte da divulgação que ocorre normalmente nos Jogos Olímpicos. Mais do que comparar, o objetivo é criar o imaginário na cabeça dos torcedores. A professora Cátia Rubio, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, lembra que os meios de comunicação têm papel fundamental nesse sentido. Eu acho que o que os meios de comunicação tentam fazer é reproduzir essa mesma esfera, dando ao evento regional esse caráter universal. Então, não é à toa que você tem cerimônia de abertura, você tem tocha, desfile de delegação. Isso é um padrão criado em 1932. E que dá aos Jogos Olímpicos essa aura de coisa absolutamente inédita. Então, todos os outros campeonatos se espelham nisso para tentar, de alguma forma, mostrar sua identidade com esse fenômeno maior. Você está ouvindo Rodrigo Pessoa, jornalista esportivo de Barretos. Ele é o segundo entrevistado da série sobre o jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior no programa Universidade 93,7 da Rádio USP. A pauta é a principal ferramenta que o jornalista possui para organizar o seu trabalho em um grande evento esportivo. Você tinha liberdade para definir suas próprias pautas durante os Jogos Abertos do Interior? Bom, nesse sentido, o editor-chefe do jornal sempre me deu bastante liberdade para poder trabalhar. Digamos aí que a obrigação era entregar algum material feito em loco a cada dia. E eu tinha total autonomia. Eu não lembro de ter nenhuma restrição a nada, nenhum tipo de veto ou não lembro de nenhuma matéria cair depois de já ter sido feita por algum motivo. Então, nesse quesito, para mim, foi bem tranquilo. Eu não lembro de nenhuma restrição. Dentro dessa autonomia que você tinha, você comentou anteriormente que buscou noticiar modalidades diferentes da realidade da cidade. Esse foi o principal tema que você buscou abordar em seu trabalho? Por quê? Como eu tive carta branca para poder trabalhar, eu quis fazer um desafio a mim próprio, de poder acompanhar essas modalidades. Nos Jogos Regionais, eu já tinha me proposto a isso. Eu lembro de, nos Jogos Regionais, ter acompanhado o pessoal de vôlei de praia, que eu achei bem legal. E fazendo um parênteses aqui, não é o caso, mas foi assim, minha primeira frustração nos Jogos Regionais foi que, no primeiro evento, eu fui atrás do personagem de Barretos, que tinha feito a primeira disputa de todas, e o cara era contratado. O que me deu uma frustração muito grande. O cara era de Florianópolis, eu acho, Santa Catarina. Mas, nos Jogos Abertos, eu não vi isso. Tanto que hoje, Barretos tem até uma lei, um projeto de lei que eu acho que chegou a ser efetivado, que não pode mais, é proibido. Mas foi isso. Eu me desafiei a trazer modalidades diferentes, mesmo porque não é da realidade aqui. Então, eu lembro, eu comentei da ginástica, do boxe, da luta olímpica, as artes marciais aqui até que são bastante interessantes. E futsal também, que por mais que seja um esporte muito praticado pelo brasileiro, em termos de competição, ainda eu sinto aqui muito fraco. Os Jogos Abertos do Interior são um evento propício para isso, porque reúnem grandes nomes do esporte brasileiro. Teve algum ídolo do esporte que você conseguiu entrevistar dentro de sua pauta? Eu consegui fazer uma matéria bem legal, eu me dediquei muito a isso, a falar com o Diego Hipólito, que veio aqui, e por um azar, eu não lembro o motivo, mas eu estava certo para fazer uma matéria com o Hugo Yama, por algum motivo, a pauta caiu. Não sei se mudou o local de competição no dia, por algum motivo, eu não consegui. Mas eu consegui, uma das matérias que eu tenho mais orgulho de ter feito foi ter conseguido falar com o Diego Hipólito aqui em Barretos. Por todo esse ambiente, o cara está se preparando para a Olimpíada, e eu senti dele uma vontade, um interesse muito grande em disputar os Jogos Abertos, e a gente pensa assim, o cara que disputa a Olimpíada, compete fora do país, está vindo até aqui na minha Barretos, que não tem tradição nenhuma com ginástica, mas está assediando os Jogos Abertos, e o cara mega empolgado, elogiou o público que recebeu muito bem, e ele deve ter sentido assim, uma estrela de fato do que ele é mesmo, acho que ele se sentiu reconhecido aqui. Foi uma matéria bem legal, que eu me senti bem orgulhoso de ter feito. Rodrigo Pessoa comentou sobre a oportunidade de entrevistar Diego Hipólito, um dos grandes nomes da ginástica artística do Brasil. A competição em Barretos encerrou a temporada para o ginasta em 2015, e iniciou a preparação para o ano que seria inesquecível no esporte brasileiro. Foi também o primeiro evento em que ele participou após se recuperar de uma lesão nas costas, que o deixou de fora dos Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto. Nos Jogos Abertos em Barretos, ele era o grande nome da disputa ao representar São Bernardo, mas poucos imaginavam o que ele iria fazer dali a oito meses. Após duas frustrações nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e Londres em 2012, Diego Hipólito se preparava para os Jogos do Rio de Janeiro em 2016, sem o mesmo favoritismo de antes. Para complicar, uma denúncia de abuso sexual afastou seu treinador da seleção há menos de dois meses da competição olímpica. Mas o esporte é feito de reviravoltas e histórias improváveis. Aos 30 anos, ele finalmente conquistou uma medalha nos Jogos Olímpicos ao ficar com a prata, no solo, com 15,533 pontos em sua nota. De quebra, dividiu o pódio com o também brasileiro Artur Nori, medalhista de bronze. A trajetória de Diego Hipólito, combinando os Jogos Abertos do interior com os Jogos Olímpicos, é apenas um exemplo mais recente de como as duas competições se relacionam no cenário brasileiro. Na última edição dos Jogos Abertos, realizada em Marília em 2019, diversos atletas olímpicos estiveram presentes, inclusive Daniela Hipólito, irmã de Diego e também ginasta. Ela sintetizou bem o espírito da Olimpíada Caipira ao afirmar que é a única oportunidade que jovens atletas de cidades pequenas têm de se apresentar e competir em um evento de grande porte. Aliás, muitos campeões olímpicos e mundiais do Brasil saíram das praças esportivas dos Jogos Abertos. Logo em sua segunda edição, em 1937, Maria Lenk, já consagrada como uma das melhores atletas de natação do país, esteve na competição em Uberlândia como treinadora e atleta da equipe de amparo. Em 1948, o primeiro atleta revelado pelos Jogos Abertos alcançou a medalha olímpica pelo Brasil. Alberto Marçon, integrante da Seleção Brasileira de Basquete Bronze nos Jogos Olímpicos de 1948, em Londres, participava da competição regional com a equipe de São Carlos, onde vivia na época. Aliás, o período entre a década de 1940 e 1970 pode ser considerado de ouro da história dos Jogos Abertos do interior. Não apenas por sua expansão, reunindo diferentes modalidades esportivas e atraindo um número maior de cidades, mas também por reunir a elite do esporte olímpico brasileiro. No fim da década de 1940, o jovem Tetsuo Okamoto, de Marília, se destacou nas piscinas dos Jogos Abertos, conquistando diversos títulos. Em 1952, ele subiu ao pódio nos Jogos Olímpicos ao ficar com bronze nos 1.500 metros da natação, a primeira medalha do esporte no Brasil. A Ness Argenton, quinto colocado no ciclismo nos Jogos de 1960, também foi revelado nas ruas interioranas ao representar a Araraquara nos Jogos Abertos. Vlamir Marx, um dos maiores nomes do basquete brasileiro, saiu das quadras de Piracicaba e dos Jogos Abertos para conquistar dois títulos mundiais e duas medalhas de bronze olímpicas. Nelson Prudente, medalhista de prata no salto triplo dos Jogos Olímpicos de 1968, foi penta-campeão dos Jogos Abertos entre 1965 e 1970. A profissionalização do esporte a partir da década de 1980 diminuiu um pouco essa relação, mas ainda assim grandes nomes do esporte olímpico brasileiro continuaram participando dos Jogos Abertos do interior. Prata no revezamento 4% no atletismo nos Jogos Olímpicos de 2000, Claudinei Quirino, foi revelado na competição regional. André Ehler do vôlei e Rogério Sampaio do judô também são exemplos de campeões olímpicos que deram seus primeiros passos nas Olimpíadas Caipiras. A lista também inclui, por exemplo, Hortense Paula do basquete, Amaury do vôlei e Mau Rimage do atletismo. Não há, portanto, como negar a importância dos Jogos Abertos do interior no cenário esportivo brasileiro. Seja como parte integrante do calendário nacional ou como celeiro de jovens campeões, o legado de Horácio Babi Barione segue mais vivo do que nunca. Conversar com os atletas nem sempre é fácil. A maioria fica há poucos dias na cidade-sede dos Jogos Abertos do interior. Você aproveitava para ir às arenas esportivas e conversar com eles? Quais horários você fazia isso? Eventualmente, sim. Eu lembro de ir nos eventos tanto de manhã quanto à tarde. Eu lembro que à noite, se não me engano, eu só devo ter ido na abertura. Eu lembro de ir na abertura, mas no restante foi sempre de manhã e também à tarde. Você acompanhava as disputas esportivas nas arenas e ainda realizava entrevistas por telefone. Como você produziu as reportagens sobre os Jogos? Levava algum equipamento ou voltava para a redação? Eu sempre voltava para o jornal. Porque aqui, como é uma cidade pequena, em 15 minutos você vai de qualquer lugar a qualquer outro ponto. Então dava para voltar tranquilo. E como era a sua produção? Quantas matérias ou páginas você precisava preencher para o jornal? Era uma página por dia. E eu lembro de conseguir fazer uma ou duas matérias em logo por dia. O restante da página eu tentava preencher com o material que a assessoria mandava. de algum evento que talvez eu não conseguia cobrir ou com algum dado do boletim oficial. Mas eu lembro de entregar uma ou duas matérias presenciais e fazer o restante com o material das assessorias de imprensa e do boletim. Você comentou sobre a equipe de comunicação que trabalha nos Jogos Abertos do Interior. Chegou a ter alguma relação próxima com eles? Gustavo, eu lembro de uma relação de não ter muito contato com eles, mas aproveitar os materiais. Não lembro de pedir alguma matéria e eles conseguirem me auxiliar. Foi bem na raça mesmo. Para encerrar, Rodrigo, quais as principais histórias sobre os Jogos Abertos do Interior que você gosta de lembrar? Então, além dessa história do Diego, que para mim seria, se alguém me perguntasse, seria a história que eu ia contar. Do cara mega, empenhado, dedicado, vindo, eu sei que acaba sendo uma, a gente traz uma ideia, às vezes assim, poxa, minha cidade não tem nenhuma relação com ginástica e o cara veio aqui com tudo preparado para a Olimpíada. E também do boxe, que também Barretos tem uma tradição com artes marciais, mas do boxe até então eu não sabia de ninguém. E eu consegui falar com o pessoal de Piracicaba, se não me engano, eu devo ter uma checada aqui para não entregar errado, o cara se chama Leonardo Macedo, ele é filho de um ex-técnico da seleção feminina. E eu vi como o boxe é uma modalidade ainda muito viva, muito ativa. Talvez por falta, assim, eu me culpo também por falta de conhecimento meu de não ir atrás, mas a mídia esportiva, de uma forma geral, dá pouca visibilidade para uma modalidade como essa, que é tradicionalíssima e tem uma história no esporte brasileiro. Mas o boxe também, fui ver como é uma modalidade ainda que estava sendo disputada e tinha muita gente envolvida, a gente vê modalidades que tem poucos competidores, mas o boxe tinha aí um pessoal bem... tinha uma disputa, assim, de fato. E essa história do boxe, eu falei com um cara que era filho do técnico e também estava iniciando a sua carreira como técnico também, com essas histórias do Diego e do pessoal do boxe, e no caso era o boxe feminino, que para mim me surpreendeu também. O programa Universidade 93,7 fica por aqui. Eu sou Gustavo Longo e você esteve na minha companhia. Esta foi a segunda edição da série sobre o jornalismo esportivo e os jogos abertos do interior. Conversamos com Rodrigo Pessoa, jornalista do jornal O Diário, de Barretos. A locução e a produção foram de Gustavo Longo, com colaboração da jornalista Natália Lipo, coordenação e edição de Luciano Malone. A música instrumental que você ouviu chama-se Jeca na Estrada, executada por Duo 4 Humano. Esta edição foi veiculada com fins didáticos. Agradecemos a sua audiência e até semana que vem. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7 ے saltet do jornalista Natália Lipo. Tchau, tchau.